Música Krishna vive em todos os lugares, dentro e fora. Mas acima de tudo, ele gosta de viver na pequena vila de Vendavana, na Índia. Juntamente com seus devotos amorosos. Em Vendavana, seus devotos sempre cantam sobre as coisas maravilhosas que ele fez e que está fazendo. Às vezes os demônios vêm para Vendavana apenas para perturbar os devotos de lá. Uma vez, um enorme demônio, na forma de um touro chamado Aristássura, apareceu. O demônio era grande e forte, como uma montanha. Ele, com seu poder demoníaco, ficou tão grande que havia nuvens flutuando sobre ele. Ele tinha grandes chifres afiados e rugia alto. Aristássura sempre parecia muito zangado. Quando Aristássura entrou em Vendavana certo dia, o solo tremeu e estremeceu. Os animais e vacas ficaram com tanto medo que todos correram o mais rápido que puderam para fugir dele. Todos em Vendavana começaram a chorar. Krishna, Krishna, por favor, salve-nos desse demônio terrível. Com seus cascos, Aristássura ergueu o rabo bem alto no céu. Seus olhos vermelhos raivosos estavam se movendo para frente e para trás. Quando ele viu Krishna, ele apontou seus chifres para ele e correu tão rápido quanto o raio de Inva. Krishna, ao ver aquele touro gigantesco, pegou seus chifres, balançou ele no ar e o jogou muito longe. Mesmo tendo caído longe, correu em direção a Krishna o mais rápido que pôde. Ele estava respirando com muita dificuldade e Krishna pegou novamente os seus chifres e o jogou com tanta força no chão que Aristássura desabou e seus chifres se quebraram. Krishna saltou sobre ele como se estivesse espremendo um pano úmido no chão. Aristássura rolou e agitou violentamente suas pernas para cá e para lá. O povo de Vrindava amava Krishna muito, muito, muito e ficaram muito felizes ao ver a maneira maravilhosa que ele matou aquele terrível demônio chamado Aristássura. Aristássura. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.